Fala galera do Cristão Mais, meu nome é Eliel Uqueres e hoje nós vamos estar falando sobre desigrejados E aí, eles estão certos ou estão errados? Bom, antes de nós estarmos entrando no assunto, eu queria pedir para você que está vendo esse vídeo aí Você mesmo, se inscreve no canal, deixa o seu like ou deixa o seu dislike caso você seja desigrejado e não gostar do que eu tenho para falar Mas deixa um comentário, sua opinião sobre o assunto para nós estarmos interagindo de alguma forma, beleza? Então vamos para o vídeo Desigrejado é toda e qualquer pessoa que por algum motivo deixou de ir para a igreja, deixou de ir para o templo Seja por decepção, que é uma coisa que acontece, que acontece muito Seja por discordar de alguma postura, de alguma doutrina ou de algum método que a igreja está adotando E isso também é outra coisa que acontece muito E por isso, por essas duas coisas acontecerem muito, muitas pessoas têm parado de ir ao templo Parado de ir para a igreja Mas dentre essas pessoas, nós podemos fazer uma distinção Nós podemos dividir em dois grupos Existem os desigrejados que tão somente pararam de ir para a igreja E encontram-se em suas casas, vivendo uma vida cristã isolada Sem comunhão com os irmãos, se alimentando da palavra de Deus na sua casa Vendo um vídeo na internet, orando sozinha, buscando a Deus no seu lar O Cristo em casa Mas, por outro lado, existe também o desigrejado Que é aquele que deixou de ir para o templo Mas que na verdade não gosta de ser chamado de desigrejado Gosta de ser chamado de não-denominacional É a pessoa que, apesar de não estar no templo Ela se encontra com outros cristãos Se reúne com eles E ali eles têm comunhão Eles oram, leem a Bíblia, tomam ceia e tudo mais Então, existe uma diferença aí Para o primeiro grupo, que é aqueles que simplesmente deixaram de ir para a igreja Nós podemos dizer o que está escrito na palavra de Deus E quando nós olhamos para a palavra de Deus Nós vemos claramente que o Evangelho é uma vida em comunhão É uma vida em comunidade Não existe vida cristã isolada Não existe vida cristã sozinha Vida cristã é em unidade e em comunhão Tiago, ele fala que nós devemos orar uns pelos outros Como alguém vai orar com quem são os outros Se a pessoa quer viver uma vida cristã sozinha Ele fala também que nós devemos confessar as nossas culpas uns para os outros Para nós sermos sarados E quem são os outros Se nós queremos viver uma vida cristã isolada Onde nós estamos sozinhos Isso não existe Absolutamente não existe Bom, do outro lado nós temos aqueles Que são cristãos que se chamam de não denominacionais São aqueles que ainda vivem em comunhão Mas que não querem estar no templo Bom, para esses eu tenho uma coisa a dizer É verdade que muitas igrejas têm saído Têm fugido da sã doutrina Têm adotado métodos que não são condizentes com a palavra de Deus Não são condizentes com a vontade de Deus Mas, apesar de talvez você ter procurado muitas igrejas Para você se filiar E não ter achado nenhuma Eu queria te dizer Que quando nós olhamos para a palavra de Deus Quando nós olhamos para as cartas paulinas Nós vamos encontrar igrejas cheias de problemas Quando Paulo fala aos coríntios Ele está falando dos problemas da igreja de coríntios Quando Paulo fala a gálatas Quando ele fala para a igreja que está em Filipenses Para cada igreja ele está tratando de um problema Então toda igreja tem um problema Todos nós temos problemas Mas em nenhum desses casos Ele vai dizer para eles se separarem E começarem a se organizar em pequenos grupos Não, ele fala que eles juntos Eles recebendo a palavra de Deus juntos Devem andar em unidade E devem se apresentarem a Deus De uma melhor forma Então, apesar de você talvez ter motivos Para parar de frequentar a casa de Deus Saiba que esse anseio de estar na casa do Senhor Ele não pode sair do seu coração Veja, por exemplo, o Salmo 27 Onde o salmista fala Que ele anseia por estar na casa do Senhor Por longos dias E servir ao Senhor dentro do templo É certo que nós não servimos ao Senhor Somente dentro da igreja Também fora Muito mais fora do que dentro Mas nós devemos também estar ansiosos Para servirmos a Deus ali Ali dentro da sua casa A nossa... Não pode se apartar do nosso coração A vontade de estarmos dentro da casa do Senhor Por isso, pense bem Ore bastante E reflita Se esse realmente é o estilo de vida Que Deus deseja para você Bom, galera Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado E não esqueça de curtir Compartilhar Para alguém que você Acha que precisa ouvir essa mensagem E nós ficamos por aqui E nos encontramos no próximo sábado Valeu Valeu